Eu sou angel É bom parar De ir desse jeito Me provocar Você não sabe De onde eu venho Tem o que sou Tem o que venho Eu sou angel Pode dizer Que foi o mesmo Pode ser Estou no arrasando o dia Tem o que venho Tem o que venho Me acalma na minha mente Eu sou um terrível É bom parar Porque agora Vou decolar Não vai crescer É avião Eu vou um beijo Aqui no chão Eu sou terrível Vou me contar Não vai ser mole Me acompanhar Não vai ser mole Não vai ser mole Não vai ser mole Mas eu não vou ter Estou no arrasando Não vai ser mole Eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível E é bom parar De ir desse jeito Me provocar Você não sabe De onde eu venho Nem o que sou Nem o que venho Eu sou terrível Eu sou terrível Pode dizer Que foi o mesmo Pra derreter Estou no arrasando o dia Tô tendo, 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 tendo E a cara de negra Quente Eu sou terrível 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 Você é maravilhosa Maravilhosa